Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, mais uma oferta de ônibus rodoviário à venda para você. Caso não seja inscrito no nosso canal, se inscreve aí para não ficar de fora de nenhuma oportunidade, também ative as notificações, tá ok? Então é isso, vamos juntos conferir a segunda oferta de hoje, dia 6 de outubro de 2022, então estamos aqui com este Marco Polo Paradiso 1200 na geração 6, veículo ano e modelo 2009, então é a última geração, últimos G6 na verdade, né, por ser ano 2009. O veículo possui o chassi Mercedes-Benz, é o O500RS, né, o chassi toquinho aí, 4x2, rodas de alumínio, veículo bem calçado de pneu, detalhe que o veículo possui janelas coladas, veículo muito original, chama atenção aí, conjunto de faróis, tudo na luz branca, aparentemente parece ser LED, né, detalhe da parte lateral sem nada para fazer, traseira também, bem ajeitado de forma geral, tampa do motor, tampa lateral ali, o veículo realmente bem íntegro, parte de estrutura, tá, veículo na parte interna possui, são 46 lugares, pessoal, veículo aí, a bancada original da linha G6, né, veículo bem bacana mesmo, na parte de teto, tudo bem organizado, veículo possui geladeira, 3 monitores, toda a parte de conforto, banheiro também, lá ao fundo, parte de piso, parte de piso, tudo muito bem organizado de forma geral, uma foto pegando da traseira para a dianteira, veículo todo na cortina, parte de teto, sem nada para fazer, o veículo, tapeçaria todo ok, 46 lugares, ar-condicionado, banheiro, geladeira, realmente, o veículo completinho, e aí a parte do banheiro também, para vocês terem ideia, com o vaso, o sanitário, a pia, o lavabo, e também detalhe ali do espelho, veículo, aparentemente, muito show de bola, parte de estrutura, tem que derrar o mecânico, não dá para fazer aquela análise geral, para ver se de fato vale ou não a pena, mas parte assim, de tanto a parte externa, como a parte interna, chama muita atenção, vamos conferir aqui o preço, o preço deste grande modelo, nada mais é do que 165 mil reais, pessoal, o veículo está em São Paulo, capital, quem quiser entrar em contato, é só clicar aqui no primeiro link, na descrição do nosso vídeo, para você falar diretamente com o anunciante do modelo, sempre ressaltando que o nosso canal não possui qualquer vínculo com o anunciante do veículo, então, sempre fique muito atento, quanto a golpes, caso você clique no anúncio, o link não esteja mais abrindo, é porque o veículo foi vendido, e assim, o anúncio removido, então, dado esses avisos, agora, comente aqui abaixo, que quer saber a sua opinião, sobre este G6, um dos últimos G6, ano 2009, chassi Mercedes O500 RS, veículo aí, motor traseiro de 360 cavalos, tudo completinho com ar-condicionado, janelas coladas, 46 lugares, geladeira, TV, então, realmente, todo um conforto a bordo, para te servir aí, no fretamento, no turismo, seja lá qual for a utilidade que você vai colocar este veículo para rodar. Um forte abraço, e até a próxima festa, aqui no nosso canal. Legenda Adriana Zanotto